De Rio Preto a gente vai falar sobre Arassatuba porque a cidade começa hoje a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais. Jéssica Tábuas está na redação e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Tábuas? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, esse novo público então aqui da cidade de Arassatuba começa a ser vacinado a partir de hoje. Mas é importante dizer que pessoas então com 18 anos ou mais precisam fazer o agendamento antes no site da Prefeitura pra ser vacinado. O site vai aparecer pra vocês é o arassatuba.sp.gov.br barra vacina. Pessoa vai lá, faz então ali o seu cadastro, reserva o melhor dia e horário da semana pra conseguir receber esse imunizante e escolhe um dos postos aí que a cidade tem oferecido. Falando sobre esses locais, Casa Grande, tem aí os postos fixos, né, que são os dois shoppings da cidade. Também temos o Drive-Thru do NGA, Paróquia São Paulo Apóstolo. Agora tem um novo ponto que é o Multishop, sem contar aí pro pessoal da Zona Rural, a UBS Taveira. Então o pessoal faz ali o agendamento no site antes, escolhe um desses pontos, vai lá e recebe o imunizante. Então tá disponibilizada a primeira dose pra esse público novo de 18 anos ou mais. Mas continua aqui na cidade a imunização pras mulheres que estejam amamentando crianças até os dois anos de idade, os idosos, as grávidas, que já deveriam ter tomado pelo menos a primeira dose e por algum motivo ainda não tomaram. Esse pessoal não precisa fazer o agendamento. A Prefeitura tá facilitando essa questão da imunização pra esse público. Então é só comparecer ali num ponto de imunização portando um documento com foto e pronto, vai receber essa vacina. Os jovens, né, Casagrande, agora é a vez dos jovens receberem esse imunizante. É a vacinação ainda bem, né, avançando aqui na nossa região. É, depois do atraso que a gente teve pro início dessa imunização, agora tá indo, né, e isso é fundamental. Tô na ansiedade, tá? Mas amanhã eu vou tomar minha segunda dose. Já agendei no site da Prefeitura. Amanhã à tarde já é minha segunda dose, tô na expectativa. Obrigado, viu, pelas informações.